A gente vai receber agora o CEO da DPZ-IT, Eduardo Simon. Boa tarde. Está me sentindo uma Madonna entrando no palco com fumaça, esse microfone aqui. Gente, eu vim falar sobre um assunto muito relevante para o nosso negócio. Eu sou presidente de uma agência de propaganda da DPZ-IT. E esse é um segmento que está passando por uma transformação muito intensa. Mas não é só, isso não vai mudar só a vida de quem trabalha com propaganda. Isso vai mudar a vida de qualquer pessoa que tem uma marca, qualquer pessoa que precisa usar comunicação. Então, como você já me conhece, já foi apresentado, eu queria só entender com quem eu estou falando aqui. Quem é que trabalha, quem é cliente aqui? Legal. Quem tem seu próprio negócio, empreendedor aqui, a maioria? Tem alguém de agência aqui? Muito bem. Agora vou contar os segredos da propaganda para vocês. Quando me convidaram para fazer essa apresentação, foi super bacana, porque a gente na agência, a gente tem tentado empurrar um pouco a conversa de como é que a gente reinventa esse negócio. Esse é um negócio que precisa de reinvenção. É muito simples perceber isso. Hoje é quinta-feira, não é? Quem é que assistiu TV essa semana? Muito pouco, não é? Quem assistiu Netflix essa semana? Quem que baixou um vídeo essa semana ou assistiu o YouTube? Então, você imagina só que todos nós crescemos profissionalmente ou crescemos e vimos marcas crescerem no Brasil sendo apresentadas para a gente num intervalo comercial que tinha um plim-plim no começo e um plim-plim no final. Para que servia isso? Por que a Globo, muito espertamente, criou esse recurso? Porque era o momento em que ela dizia a partir de agora, os nossos patrocinadores vão apresentar sua mensagem. Ela separava o que era a mensagem de conteúdo dela do que era a mensagem de conteúdo dos anunciantes. Isso faz toda a diferença do mundo para quem está assistindo. Imagina que hoje em dia, quando vocês vão para o Netflix, não só não tem intervalo, não tem plim-plim, não tem mensagem de anunciante. O modelo já é totalmente diferente. Então, como é que a gente faz para comunicar uma marca, a marca de vocês, a marca para quem vocês trabalham, a marca para quem as agências de vocês trabalham, num ambiente onde a publicidade, agora, ela é intruso na conversa. E não é só... E para entender um pouco isso, a gente também tem que entender que não é só a publicidade que está se transformando. O negócio de vocês está se transformando, não importa qual ele for. Basta a gente pensar que a gente vive hoje um momento de transformação muito rápido. e a velocidade parece que vai aumentando. Tudo o que a gente faz hoje em dia se transforma em dados. E 90% de todos os dados que já foram criados na história da humanidade, estou incluindo aqui livros, peças de teatro, não importa o que for, elas foram produzidas nos últimos dois anos. Olha a velocidade com que a gente vem transformando tudo o que a gente faz em dados. e vem uma revolução por aí, em março do ano que vem no Brasil, eles vão lançar o 5G. As operadoras vão poder concorrer às primeiras bandas de 5G. Isso, de novo, transforma tudo, porque 5G é 100 vezes mais rápido e muito mais estável do que a gente tem hoje no 4G. E o que a gente tem ouvido falar profissionalmente é que o 5G vai trazer a realidade da internet e das coisas. Aquilo que a gente vem ouvindo e nunca aconteceu, agora acontece. O carro da gente vai estar conectado ao semáforo, às roupas, à geladeira de casa, e tudo vai mudar de novo, porque tudo vai estar lá pronto para captar dados sobre nós. Então, seguindo, falando das transformações, se a gente focar um pouquinho e for pensar na indústria de carro, olha a velocidade que as coisas vêm mudando. Há um milhão e meio de anos atrás, o homem aprendeu a andar, depois passou mais um tempo para ele aprender a usar animais, depois mais um tempo para ele aprender a dominar as rodas e, com isso, aumentar a velocidade com que ele se transportava. E aí, só nos últimos 15 anos, é que a gente começou a transformar. Há 150 anos foi inventado o carro, há 15 anos, 20 anos atrás, foi inventado o primeiro carro elétrico e, há pouco tempo, foi inventado o Uber. Isso muda completamente o negócio. Quer ver só como muda? Olha a indústria de carro. O gráfico de cima é a receita da indústria de carro, de onde vêm as vendas da indústria de carro. Então, apesar de 75% das vendas virem de vendas de carro, da receita virem de vendas de carro usado e novo, só 8% da lucratividade vem disso. E a lucratividade, a maior parte dela, já vem de tudo o que acontece depois que você sai da concessionária com o seu carro. E é para aí que está indo cada vez mais o dinheiro. Os serviços financeiros e para aquilo que eles te vendem depois que você sai com o seu carro de lá. E aí, de repente, a gente anda nas grandes cidades, ontem à noite eu dei uma volta aqui em BH e fiquei feliz de ver como já está acontecendo aqui. A gente vê os novos modais de transporte, bicicleta, patinete. E aí você começa a ouvir os jovens a dizer o seguinte, para que eu vou comprar um carro se eu posso andar de bicicleta, de patinete ou de Uber? Estou vendo ali na plateia um gênio desse mercado, o Claudio, que trabalha para a Audi. Essa indústria está sofrendo de forma drástica, porque o negócio está se reinventando muito rápido. Muito bem, não é só indústria de carro. aqui à minha direita, ou à esquerda, a gente tem as cinco, seis maiores empresas listadas na Bolsa Americana em 2001. Tirando a Microsoft, que já era uma empresa consolidada, todas as empresas já tradicionais em segmentos muito tradicionais. Pouquinho de tempo depois, se a gente pensar na história da humanidade, isso é nada. Olha quem são as empresas que estão listadas aí. E quando a gente entende que, no fundo, a Apple transformou o negócio dela de vender hardware e software num negócio de alugar filmes e vender música, e com isso captar dados e conhecer mais sobre o consumidor, e aí ela começa a comprar empresas, por exemplo, de termostato, porque ela quer saber mais sobre o hábito das pessoas, a gente percebe o que vem por aí. E é essa grande transformação que qualquer que seja o negócio de você está passando. Você quer ver uma prova disso? O Uber transformou o negócio de motorista de táxi. Não é que ele transformou só a indústria. Ele transformou o negócio de motorista de táxi. Ou os motoristas de táxi se adaptavam a uma nova realidade, onde as pessoas estavam acostumadas a entrar num carro com o ar-condicionado ligado, receber uma água e saber quanto vai custar a viagem antes dela começar, ou o negócio deles ia morrer. E está morrendo. Está morrendo muito rápido. Antigamente, você tinha que pagar para ter a licença de um táxi. Hoje em dia não vale nada essa licença. Ela passava de pai para filho e hoje em dia já não tem valor nenhum. Airbnb não só destruiu o negócio de turismo, mas como está impactando muito o negócio de hotéis. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, para que eu vou para um hotel se eu posso ficar uma semana confortável em um apartamento em Nova York? Ou em Paraty, ou onde for. Então, transforma radicalmente o negócio. E você acha que o negócio deles é de vender espaço, vender aluguel de apartamento, ou de captar dados e entender mais sobre as pessoas e transacionar esses dados com outras empresas? XP está causando um rebuliço em um dos meus clientes, que é o Itaú, fazendo com que eles, inclusive, tenham comprado um pedaço da XP para entender esse negócio da fintechs, onde você não tem agência, onde você não tem gerente, não tem talão de cheque, não tem plástico. Netflix, imagina se vocês são do 3G e participaram da decisão de comprar americanas.com, ou se vocês são da turma da Blockbuster, alugando loja, alugando loja, e de repente aparece 15 anos atrás, já faz quase 15 anos, um negócio baseado em streaming, para você baixar o filme e assistir a hora que você quiser. E essa é uma revolução que, apesar de já ter 15 anos, ela está começando agora no Brasil. Foi anunciado antes de ontem, semana passada, que a Amazon está trazendo o Prime para o Brasil. Isso muda tudo de novo. R$ 9,99 a assinatura da Apple+, Apple+, no Brasil, para aluguel de filme. Então, de novo, o negócio inteiro foi destruído, quem tinha sua locadora de bairro, então não dá para a gente pensar que essa revolução não é com a gente, porque eu não trabalho em propaganda, eu não tenho uma grande empresa. Essa revolução vai mudando tudo que a gente vê pela frente. Ou a Amazon, que acabou com o negócio de varejo, quem teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos recentemente e passa pelos grandes shoppings, você vê as lojas de varejo, de multimarcas, completamente vazias, prateleiras vazias, o negócio foi falindo. Ninguém sai de casa hoje em dia para fazer compra. A Amazon entrega rápido, seguro. Então, olha como a revolução mexe com qualquer negócio e não é só com a propaganda. Mas eu vim aqui para falar de propaganda e como isso impacta a vida de vocês. E a pergunta de um bilhão de dólares é esse negócio onde ninguém mais vê TV, onde ninguém mais está disposto a que uma marca interrompa o entretenimento dela, da pessoa, para comunicar alguma coisa, ele tem futuro? Muito bem. Essa indústria está passando por um maremoto. A gente está sofrendo uma pressão enorme. Cada quadradinho desse aqui é um headline, é uma notícia que eu tirei de um jornal especializado ou notícia de jornais de modo geral, falando sobre propaganda nos últimos 18 meses. Tudo isso aqui foi dito sobre a nossa indústria. As ações dos grandes grupos de comunicação, eu sou sócio de uma agência e o grupo que é dono dessa agência, meu sócio também, é um grupo francês. As ações desses grupos estão todas ladeira abaixo. E é curioso, porque de forma quase contraditória, nunca foi tão necessário comunicar. Afinal, tudo comunica o tempo todo. Em todos os lugares, em todo o tempo e com qualquer device. Eu vou ficar falando aqui com vocês 50 minutos. Nesses 50 minutos, mais ou menos, vocês vão mexer no celular umas 10 vezes. Se for chata a palestra, talvez mais, mas é normal. Em uma reunião, você vê, eu vejo todo mundo aqui com o celular na mão. a gente está sempre, o tempo todo, sendo impactado por alguma notícia. Então, nunca foi tão complexo e necessário o que a gente faz. É paradoxal mesmo. Nunca foi tão preciso aquilo que a gente faz. Nunca foi tão técnico e tão difícil para uma marca como a de vocês chegar no consumidor dela. Ah, digital faz com que a gente entre na briga de forma igual com os grandes anunciantes. é verdade, mas a técnica está cada vez mais difícil de atingir. Eu estava vendo Samuel falar aqui que é difícil, é difícil atingir, é difícil, tem muitas artimanhas para a gente chegar no consumidor e o consumidor muda toda hora e a gente usava e-mail e agora ninguém mais vê e-mail e assim vai. Então, basta a gente pensar para mostrar o quanto é difícil e complexo que no ano em que o iPhone foi lançado pela primeira vez em 2007, as pessoas usavam o celular para falar. 20 minutos por dia, that's it. Hoje, 10 anos depois, em 2017, quando a Apple lançou o iPhone X, já são 5 horas por dia. E agora a Apple tem um recurso que vocês conseguem ver no seu celular quanto tempo vocês ficaram. A última vez que eu chequei eu tinha ficado 9 horas usando o meu celular. Num dia, 9 horas. Se eu durmo outras 8, eu estou deixando de fazer alguma outra coisa importante na minha vida. mas a verdade é que essas 9 horas que eu usei, boa parte dela eu fui impactado. Mesmo quando você está na frente da TV e entra o comercial e você para de prestar atenção e levanta o celular, as marcas já aprenderam o artifício de colocar a comunicação delas nesse momento, porque elas sabem que existe uma distração. Então, hoje, com a tecnologia, a gente já consegue, inclusive, botar uma comunicação para alguém que está assistindo um programa e entra uma comunicação no concorrente. eu vou falar mais disso um pouquinho para frente. E, por isso, é óbvio, tem muitas marcas falando com a gente o tempo todo. Eu não sei se vocês já estiveram em um ambiente onde todo mundo fala com você, a verdade é que tudo que está sendo falado vira ruído, a gente não presta atenção em nada, o que torna, de novo, mais difícil e técnico que a gente faz. Tem um problema de falta de atenção. As pessoas vão a um show hoje e assistem a um show pela telinha do celular. Elas pagam para estar lá e assistem o show inteiro. Tirando a velhinha ali, o resto está todo mundo assistindo o que está acontecendo pela telinha de um celular. Então, olha como é difícil a vida de vocês, nossa, que comunicamos para vocês, dos anunciantes, das pequenas empresas, das grandes empresas. Esse senhor aqui, o Barry, ele é professor e psicólogo e há 15 anos atrás, quando tudo isso que eu estou falando ainda nem era tão presente quanto é hoje, eu escrevi um livro chamado O Paradoxo das Escolhas, das Opções das Escolhas, 2004. E o que ele fala nesse livro? Que escolha traz sofrimento. Porque quanto mais escolha a gente tem, o consumidor tem, mais difícil é de decidir. Então, escolha é sofrimento. E a gente acha que uma sociedade evoluída é aquela que tem mais escolhas. Você pode escolher que marca você vai consumir, que canal você vai assistir, que filme você vai assistir. Quer ver como é mentira? Quem já não ficou travado na frente do Netflix horas para escolher o filme sábado à noite? Tem 5 mil filmes. E a gente não consegue escolher um e ficar com saudade de quando a Globo tinha a sessão, não lembro como é o nome da sessão, da nove lá de cinema, que era fácil para a gente escolher. Então, esse paradoxo torna a vida das marcas e de quem comunica, de novo, não importa o tamanho da tua marca, o tamanho do teu negócio, é o mais difícil. E aí, a gente entra nesse ambiente que eu falei, o 5G, que comunica 100 vezes, que transmite conteúdo 100 vezes mais rápido, de forma muito mais estável. A popularização do on-demand, eu consumo o que eu quero, a hora que eu quero, ninguém vai dizer para mim a hora que eu vou assistir o filme que eu quero assistir, eu vou assistir a hora que eu quero, a Netflix ultrapassou o ano passado o faturamento da Globo, só para vocês entenderem a dimensão das coisas. Vendendo a R$19,90 uma assinatura para você ter acesso a um catálogo enorme de filmes. E de uma audiência empoderada, que decide o que ela vai ouvir e o que ela vai assistir, conteúdo daquilo que a gente faz, da marca que a gente tem, da marca que a gente é gestor, é rei. E aí a gente começa a chegar na resposta do que eu trouxe para a gente falar hoje. O futuro da propaganda não é propaganda. Se a gente está em um ambiente onde as nossas marcas concorrem com o conteúdo do YouTube, com o YouTuber que fala sobre game, não concorre só com outras propagandas, com outras marcas, a gente precisa entender que o futuro da propaganda é entreter. Se a gente não entreter a audiência, a audiência empoderada, troca a nossa marca por uma outra marca que vai entreter lá. E aí existem seis regras que a gente aplica lá na agência para a gente conseguir começar a construir o negócio do futuro. E é tão bacana essa transformação e eu confesso para vocês que eu não sou um cara que tem o medo de mudanças. Eu acho que mudança é um negócio bom para a sociedade. a profissão que eu estudei ela demorou muito para mudar e ela está sofrendo agora. Eu espero que o negócio de vocês não demore muito. Essas regrinhas a gente vem aplicando há dois anos no nosso negócio, talvez um pouquinho menos do que isso, e tentando ajudar as marcas para quem a gente trabalha a chegarem numa comunicação que seja entretenimento, que não seja apenas propaganda. Porque propaganda não tem mais espaço na cabeça das pessoas. E eu vou falar dessas seis regras com vocês e vou dar exemplos do que a gente tem feito aí nos últimos seis meses, oito meses, para algumas das marcas que a gente trabalha, aplicando essas regras, porque eu acho que é mais fácil da gente entender do que a gente está falando. A primeira regra é o seguinte, se eu falei lá atrás que tudo comunica, que todo mundo está comunicando, todas as marcas estão comunicando, tudo comunica, e isso vira ruído, como marca, vocês não podem produzir ruído. Vocês precisam criar significado. E as relações que são mais relevantes, são mais duradouras, acontecem com pessoas e marcas que trazem para a nossa conversa algo que a gente considere de verdade de significado. Então as marcas que só falam de preço, de produto, de tamanho, de promoção, elas morrem ao longo do caminho. Elas vão morrer. Isso vale para qualquer categoria. Imagina um banco, que vende um banco, gente, essencialmente. Ninguém acorda de manhã feliz porque vai ter que falar com o gerente do banco. Eles vendem crédito, eles resolvem os nossos problemas financeiros, eles dão uma direção para a gente onde a gente vai aplicar. É muito duro, é uma rocha de vender, é muito difícil. Mas quando a gente começa a pensar que a comunicação que a gente faz para uma marca, mesmo que seja um banco, ela precisa entreter, a gente chega em coisas como essa aqui. A Nissa da Silva, a primeira brasileira se tornando a jornada, segue seus preparativos para o lançamento marcado para daqui a dois dias na passagem. Música 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 Pensa como anunciante. Você acha que é mais provável que alguém compartilhe um filme como esse da sua marca ou um filme falando de taxa de empréstimo, de cartão de crédito? Um dia a gente, o Itaú chegou para a gente e falou, olha, a gente tem aqui um projeto que a gente faz com a Fundação Itaú, a gente distribui livros em bibliotecas, são 4 mil livros por ano e a gente queria só fazer um anúncio para colocar em jornal contando o que a gente distribui pela Fundação. A gente falou, não, espera aí, esse é o grande negócio que vocês têm para comunicar. Vamos fazer o seguinte, vamos distribuir livros pelas agências do banco para clientes e não clientes, especialmente para não clientes. Isso virou um projeto que distribui 4 milhões de livros por ano para crianças. E mais importante do que isso, que fala sobre sonhar. A mensagem é muito bonita, fala que a criança começa, quando ela começa a imaginar e isso acontece, é ciência, quando os pais começam a ler para ela, ela tem que fechar o olho e imaginar, ela começa a pensar aquilo que ela pode ser. Essa é a história de uma menina que virou a primeira astronauta brasileira, é ficção, porque o pai lia para ela. Mas igual a essas histórias, isso tem tantas outras verdadeiras de crianças que viraram super-heróis porque os pais leram para ela. Isso aqui vai ficar guardado muito mais tempo do que um filme sobre taxas, é muito mais importante a gente entreter as pessoas. Isso a gente não interrompe ninguém. É uma mensagem que eu acho que vale a pena parar e assistir. Segunda regrinha. A gente precisa entreter, não só comunicar, não só informar. Qualquer relação transacional, ela é menos duradoura. Então, quando a gente conhece um cara que a gente percebe que ele é interesseiro, que ele só aparece para falar com a gente quando ele precisa de alguma coisa, a gente não transforma ele em nosso amigo. A mesma coisa acontece com marca. Aliás, a marca de vocês, que são microempreendedores, pequenos empreendedores, a gente tem que imaginá-la como uma pessoa. As relações são iguais. Então, qualquer relação que é muito transacional, ela não é duradoura. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de como a gente faz para uma comunicação entre E.T. Opa, fiz bobagem. Opa, fiz bobagem. Ai, por favor! Não! Odee! Me! É um treinador! Corre! Vai nele! Hora de voltar pra casa, crianças. Vamos lá! Todos juntos nos separamos! Vai, 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 vai! Presto, faz alguma coisa! Peraí! Cadê a Uni? Deixe o impossível pra trás. Peraí! Cadê a Uni? Novo Renault Kwid Outsider. O SUV dos compactos. Peraí! Gente, isso é um lançamento de um carro. Eu podia dizer que ele é 4x4, que ele tem X litros no porta-mala, que ele tem... Só que, de novo, possivelmente isso ia passar batido das audiências da marca. Vou contar a história pra trás disso, que é superinteressante. A Renault é nosso cliente desde o ano passado. E a gente vem tentando aplicar esse modelo mental de como é que a gente entretém pra comunicar. e um dia eles chegaram pra gente com esse lançamento e era o Targo. Quem é que cresceu assistindo Caverna do Dragão? A história é a seguinte, é maravilhosa essa história, é divertida. Durante 30 anos nós fomos enganados porque foram 27 episódios que passaram a exaustão e nunca houve o 28º, que era como eles voltavam pra casa. E a gente descobriu que isso era um fenômeno nesta geração que tem aí entre os seus 28, 29 anos e 45 anos. Todo mundo cresceu assistindo esses benditos 27 episódios. E a gente falou, por que não fazer o 28º episódio no formato de uma homenagem pra quem é fã da marca? E quando a gente fala, é preciso entreter, o que a gente fez? A gente usou a mesma lógica de lançamento de um blockbuster de cinema. A gente vazou cenas de filmagem como se tivesse acontecendo uma filmagem de um filme. E a gente nunca falou que era um longa-metragem. A gente só vazou as cenas. E as pessoas enlouqueceram. Foram mais de 200 blogs fazendo matéria, especulando. Na Rádio Jovem Pan, em São Paulo, ficaram seis minutos no ar especulando o que estava acontecendo, se era um filme e as teorias mais engraçadas possíveis. E a gente foi alimentando isso durante 20 dias, soltando uma peça. Aí fizemos um trailer do filme, mas sem nunca afirmar que seria um trailer. E aí, um belo dia, a gente revelou que era a Renault que estava por trás disso. E aí a gente foi, usando ferramenta digital, a gente foi monitorando, porque a gente sabia que quando a gente falasse que era a Renault ia ficar todo mundo muito bravo. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi monitorando esse sentimento, se transformar, porque a gente consegue monitorar as conversas e ver qual é o tom que elas acontecem, se transformar de raiva em curiosidade. E aí, quando isso aconteceu, a gente lançou a campanha. E no dia que a gente lançou a campanha, os acessos ao site da Renault subiram 400%. Bom, resultado. A Renault, que é uma quinto no ranking, sexto no ranking de carros, esse carro virou o terceiro carro mais vendido do Brasil. A distância é muito grande para a Fiat, para a Volkswagen, para a GM, e a Renault entrou na turma das grandes montadoras com essa ação, sem fazer promoção, sem falar quantos litros tinham no porta-malas, sem falar se tinha airbag ou não. É só para subverter a lógica de que as marcas acreditam que as pessoas precisam ser comunicadas de coisas racionais. Não sempre. Não é sempre. E tem o lugar certo de falar das coisas racionais. Bom, terceira regra. Não seguir a manada. Quando as marcas perceberem que está todo mundo indo para um lado, talvez seja interessante mudar a direção das coisas. e para o outro lado. Porque assim, certamente, você vai ganhar destaque. Mas não tenha dúvida que esse ambiente não é seguro, é arriscado. E para isso existe técnica para a gente ir descobrindo como fazer. E você vai testando e vai descobrindo o caminho, mas se você aceitar que, por exemplo, de novo, como o banco, que é o exemplo que eu vou dar aqui do Itaú de novo, o meu papel é só informar as pessoas sobre a taxa que eu tenho que dar para elas, eu acho que não é o jeito mais legal de a gente capturar a atenção e transformar consumidores em leais seguidores das marcas. A gente teve uma reunião com o Itaú, algum tempo atrás, e a gente juntos chegou em um projeto que era uma linha de financiamento para mulheres como vocês, mulheres microempreendedoras. e a gente falou, putz, isso aqui vale ouro, porque a gente está vivendo um ambiente que não é o melhor ambiente do mundo, pós-eleição, com tudo o que estava acontecendo, para a gente vir com uma mensagem muito progressista. E não é julgamento político, é uma realidade. Muitas marcas viraram conservadoras imediatamente, porque é seguro fazer isso agora. e a gente propôs para o Itaú comunicar essa linha, transformar ela em uma parte importante da comunicação do banco em algum momento do ano, falando de um jeito diferente. Para isso, em vez de falar de taxa de juros, de como você podia aplicar para ter a linha de financiamento, a gente fez ao contrário. A gente chamou um grupo de artistas femininos, mulheres, e pediu para elas criarem um videoclipe, uma música e um videoclipe. E a gente chegou nisso aqui que, de novo, parece muito pouco propaganda, mas a mensagem, vocês vão ver como ela é sharp e clara como cristal. A conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Vai, garota, quero ver você mostrar o seu poder. Chegou a hora de fazer acontecer. Vai, garota, representa, Reúne, reinventa Toda força que tiver Fortalece outra mulher A sonhar, somos muitas Pra somar, vamos juntas Tudo que você é Dos financeiros que eu quiser Vai, garota, vai com determinação Desconstrói o que limita Constrói o que acredita A sua motivação Reflete em todas nós Essa união Amplifica a nossa voz Representa o que é A força da mulher Nessa energia O mundo gira Seja o que você é É, 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 é... sem você, você vai ser uma pessoa impopular. Então, acho que isso ajuda não a vender esse produto apenas. Certamente a vender esse produto. Mas é para falar com uma parcela da população que, nesse momento, está precisando ouvir essa mensagem, apesar da manada estar indo na direção contrária. Então, essa coragem, às vezes, é necessária. Muito mais para o anunciante do que para a agência, porque a agência tem ideias, a gente vende ideias. Mas o anunciante topar isso daqui é muito louvável. O que nos leva para para o nosso quarto exemplo. A gente está vivendo num mundo, como eu falei lá atrás, de transformações muito rápidas. Vocês querem ver uma coisa? As conversas, hoje em dia, elas não duram 48 horas. Quando eu falo conversa, é assim. Vamos dar um exemplo. Alguém que apareceu bêbado numa festa, um ator famoso, e falou, hoje é dia de rock, baby. Isso vai durar 24 horas. Ou, Sunday e Junior, que resolvem voltar e fazer uma turnê e os ingressos acabaram. Essa conversa vai durar 24, 48 horas. As marcas, elas estão equivocadas quando elas acham que elas conseguem criar conversas. Elas não criam conversas. Elas entram nas conversas quando elas são espertas. E essa conversa é sobre isso. Se você tiver uma boa leitura de dados, que é entender quais são as conversas que estão surgindo na internet e surfar essas ondas, e, de novo, isso não é para grandes anunciantes. Tem um monte de marca pequena, esperta, que está fazendo isso. Porque isso custa muito pouco. O exemplo que eu vou dar aqui custou zero de produção e zero de mídia. E virou o assunto mais falado de marketing, de propaganda, acho que durante uns quatro ou cinco dias. E virou o assunto mais falado. McDonald's, você já viu McDonald's Sunday e June. Tem alguma delas, algum geniozinho no marketing de lá, provavelmente alguém muito novo, não sei, posso estar errado, mas imagina uma pessoa muito nova que teve um insight de Sunday e Junior, o departamento apostou nele, soltou, e ganhou uma confiança, né? E, tipo assim, de aproveitar as oportunidades que a cultura pop está dando e que dura, tipo assim, o dia é hoje. Tem que ter uma aprovação rápida da marca, uma confiança, para que isso seja solto hoje. Senão não vai valer mais. Essa brincadeira caiu muito bem, porque ela chegou de uma forma muito interessante, interessante e exatamente no time que precisava ter chegado, tanto que, nos comentários, tinha muita gente falando que finalmente estava vendo aí uma reação do McDonald's ao Burger King. Então, quando o McDonald's pegou uma conversa que já estava bombando, pegando fogo na plataforma, que era Sandy Junior, um criativo que usava timing, contextos corretos, a gente tem a receita para o sucesso. Então, iniciativas como essa, a gente vê com ótimos olhos e o case de Sunday Junior foi um grande sucesso para a gente. Parabéns! Eu gosto desse exemplo porque ele não custa nada, podia ser a marca de vocês fazendo. Ele teve os ingredientes todos que eu venho colocando até aqui. A gente entreteu, a gente não comunicou, a gente não falou de preço, não falou da promoção, nem falou dos produtos, a gente só brincou com isso, nem tinha promoção, para falar a verdade. Era só um jeito de trazer a marca para uma conversa que estava acontecendo. Mas, para isso, você acreditar na intuição, isso não é conselho de autoajuda, quando você percebe que, você sente que aquilo vai dar certo, às vezes é bom apostar. Olhe os dados, entende o que está acontecendo e entra na conversa. Pode fazer a tua marca desse tamanho virar assunto importante em comunicação. E aí a gente vai para o quinto exemplo, para o penúltimo exemplo. Não podemos, como marca e nem como pessoas, numa conversa, nas relações, ser autocentrado, só falar da gente mesmo. Eu dei vários exemplos aqui, nenhum deles é exatamente sobre as marcas falando sobre elas mesmas. Mesmo no McDonald's, a gente entrou numa conversa, aliás, a história do Sandy Júnior, ficou no ar quatro horas. A gente levou mais ou menos uns 40 minutos para criar, ficou no ar quatro horas, eu recebi uma ligação do advogado do Sandy Júnior e já tinha virado, já tinha perdido o controle. Aquela menina falando, que apareceu falando, ela é uma das blogueiras mais importantes, mais influentes do Brasil. Era impressionante, tem milhões de seguidores. A gente não pagou, ela foi lá e falou. Eu fiquei mais tempo convencendo os advogados do Sandy Júnior, que eu não estava ofendendo o Júnior quando eu botei um produto de frango. Foi isso que ele achou, juro por Deus. Não era, né, gente? Obviamente. Muito bem. Não seja autocentrado. Mesmo nesse exemplo, a gente não estava falando da gente, a gente entrou numa conversa que estava acontecendo e foi super bem. E, acima de tudo, pratique empatia. Empatia é a gente se colocar nos sapatos do outro, a gente entender como é que o outro está olhando para o assunto, como é que o outro olha para a nossa marca. E aí tem um subtexto aqui que é, eu vejo muita marca se levando a sério demais e não brincando com ela mesma e pessoas também quando não sabem brincar com elas mesmas. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E essa marca que eu vou falar aqui é uma das marcas mais conhecidas do mundo e ela gasta muito dinheiro em propaganda há muitos anos, muito antes de eu ter nascido, para ensinar as pessoas sobre a marca, sobre as suas cores e sobre o jeito que a gente pronuncia a marca, porque é uma marca americana. E há mais ou menos uns 10 dias atrás a gente propôs para eles uma loucurinha e eles toparam. Obrigado. O McDonald's é para todo mundo, tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's. Mecoso. Mcdoni. M-E-Q-U-I-G-I-N-H-O. E você? Fala como? Comenta aí. Vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil. M-E-Q-U-I-G-I-I-G-I-G-I-I-R. M-E-Q-U-I-S-S-O-C-E-S. Desde sexta passada, quem passou na frente de algumas lojas do McDonald's viu uma fachada diferente. A rede de fast food trocou diversos vetrelhos com o oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Pois é, Mac mesmo, E-M-E-Q-U-I e a ação foi criada pela DPZ também. Fome de Meczinho, de Mecos, de Mcdoninho, de Meczeira, de Mecão. Fome de Mec. O mais legal disso aqui foi... Cadê o Ricardo Del Bosco? Está aí? Cadê ele? O Ricardo é jornalista e tem um blog importante no nosso mercado e ele fez um post sobre isso. E eu apanhei tanto nesse post, porque os conservadores entravam e falavam Você está louco? O marketing ficou maluco. E eu entrava e respondia, tentava explicar. Aí chegou uma hora que eu decidi deixar. Até o concorrente entrou lá para dar uma cutucada no McDonald's. Mas o mais legal aqui é a empatia, né, gente? Porque, de fato, sob a lógica tradicional, cartesiana, de marketing, você põe milhões para divulgar o nome da sua marca e depois você vai lá e muda a fachada da loja. E a gente tem feito as coisas de um jeito que tem a ver com a próxima dica. A gente tem feito as coisas de um jeito a ganhar imprensa antes de investir um real na campanha. Essa é uma campanha que, essencialmente, ela já estava feita antes de a gente colocar o filme no ar, esse filme. O que a gente fez? Olha que interessante. A gente mudou a fachada de duas lojas e não falou nada. E só esperou começar a virar burburinho. Chegou uma hora que a gente percebeu que estava aí. Eu, que tenho bastante seguidor em rede social, e o CMO, o diretor de marketing do McDonald's, nós postamos a respeito disso. Postamos só a fachada. E aí o negócio virou uma super discussão. O Ricardo fez o post dele. E aí, depois disso, a gente veio com a campanha. A gente tem perseguido uma lógica, que a gente fala de procurar assuntos que são piarbo, que sejam possíveis a gente explorar em imprensa. Quero ver como ela falou piarbo ali com a mão. Mas é que a gente possa explorar em piar, em relacionamento com a imprensa. Por quê? Porque se eu falei lá no começo, e aí as coisas vão se amarrando, que está cada vez mais difícil de capturar a atenção das pessoas. Se a gente não assiste TV, se o Netflix não inventou intervalo comercial, eu tenho que chamar a atenção das pessoas para as mensagens que a gente tem de uma forma diferente. Um dos meios que está crescendo muito em função dessa mudança toda do nosso ecossistema de comunicação é o que a gente chama de out of home. São essas mídias que ficam em ponto de ônibus, em banca, em outdoor. Esse é um meio que se revolucionou muito. E com o uso de dados, eles estão reinventando o negócio deles. Por quê? Porque, de novo, as pessoas não estão consumindo mais a mídia tradicional do jeito que a gente consumia. E eu falo isso, a gente tem uma das, talvez, cinco maiores agências do país, e a gente compra um bilhão de reais em mídia por ano para os nossos clientes. Um bilhão de reais. Eu falo isso sem medo de estar jogando contra o meu negócio, porque a gente está aqui conversando sobre o futuro da propaganda. No futuro da propaganda, capturar a atenção das pessoas fora da mídia é tão importante quanto o dinheiro que vocês colocam na mídia. Então, quando vocês forem pensar em criar um produto, o nome de uma marca, ou brincar com vocês mesmos, é tão importante essa relação quanto o dinheiro que você investe em propaganda. E é por isso que a gente está vendo marcas surgirem sem investir muito em publicidade tradicional. E essa não é uma discussão sobre digital. Porque, hoje em dia, se você sair da nossa espera profissional, empresários, empreendedores, publicitários, gente de marketing, e falar para uma pessoa se é digital ou não, ela não vai nem entender o que você está falando. Eu tenho uma filha, ela não vai conseguir nem entender o que eu estou falando. Ela não sabe o que é digital ou não digital. Para ela, tudo é digital e tudo é digital. Quando a gente mudou o nome do McDonald's na fachada da loja, tem coisa mais offline do que isso, não digital do que isso. Mas esse assunto explodiu aonde? Na internet. Depois no rádio, como vocês viram ali, aquilo era um programa de rádio das pessoas comentando. O mais engraçado é que quem estava sendo entrevistado naquele programa era o Rony Fon. Vocês imaginam só. É verdade mesmo. E é isso que me leva, então, a essa história de como a gente usa para o último ponto sobre propaganda do futuro. Vocês sabem o que é earn media? Earn media é tudo aquilo que a gente não pagou para ganhar. Então, quando a gente faz algo que captura a atenção das pessoas e vira interesse, quando a gente persegue essas ideias, as pessoas vão compartilhar, as pessoas vão publicar matérias, as pessoas vão falar a respeito. Vocês querem ver um exemplo que eu me orgulho muito? Porque depois que a gente fez Caverna do Dragão para a Renault, a aposta é de todo mundo, inclusive minha é, e agora ferrou. Eu quero ver o que a gente vai fazer depois disso. Essa campanha é de março, abril desse ano, e nem era o lançamento mais importante da Renault esse ano. Eles tinham um lançamento a seguir que era tão importante quanto. E aí a gente falou, uau, porque tudo isso que eu estou falando aqui não está no manual do Edu Simón sobre como fazer propaganda. A gente vem aprendendo. E quando me convidaram para a palestra, eu falei, ótimo, que eu vou conseguir organizar os aprendizados que a gente tem tido, porque a velocidade de transformação está tão grande. E quando eu fiz esses seis conselhos aqui, esses seis jeitos de olhar o nosso negócio, foi ótimo, porque eu parei para pensar e falei, porque isso é verdade, eu tenho aplicado essa lógica nos grandes cases de sucesso. Então, de novo, olha que exemplo legal de como a gente ganha a earned media, a mídia que não é paga, a mídia que a gente conquista, porque a coisa é interessante. Quem que é a ruiva mais famosa do Brasil? Marina Barbosa. Ela é ruiva de verdade. E a gente, a Renault, tem um trabalho importante com a Marina. A Marina é embaixadora da marca, porque ela entrega para a Renault um atributo importante que é design e sofisticação. A Marina é uma menina diferenciada. E um dia a gente chegou para ela, depois de Cabela do Dragão, a Renault tem dois portas-vozes. Um é a Marina Rui Barbosa e a outra é a Anitta. A Anitta ajuda muito a gente pela popularidade dela. A Anitta mandou uma mensagem para o CMO da Renault e falou assim, pô, por que eu não fui a morena do Cabela do Dragão e a Marina não foi a ruivinha do Cabela do Dragão? Mandou mesmo. E aí a gente falou, cara, como é que a gente vai sair agora dessa encrenca que é, como é que eu vou, vou em frente, crio uma outra campanha que não compita com Cabela do Dragão, porque é um movimento muito colado, mas que entreguem para a Renault tudo isso que eu falei até agora. Uma comunicação que entretém, que captura a atenção das pessoas, que tem empatia. E aí a gente chegou para a Marina e falou, Marina, que tal você pintar o seu cabelo de loira? O maior asset dessa mulher era ser ruiva de verdade. Ela não pinta o cabelo, ela é ruiva de verdade. E a gente propôs essa maluquice para ela. E a gente construiu uma régua dessa história no que foi a seguinte. Quatro dias antes da campanha, ela ia postar uma foto, sem falar nada, sem dizer que era para uma marca, não era para uma marca, no feed dela. Dá uma olhadinha. Quantas pessoas curtiram essa foto? Que aqui não está aparecendo, mas foram algumas centenas de milhares de pessoas que repostaram a foto. Esse assunto acabou acontecendo. E durante quatro dias, foi o assunto que o brasileiro mais procurou na internet. Mais do que as bobagens do Bolsonaro, mais do que o preço da gasolina, mais do que qualquer coisa. foram antes de quatro dias. As pessoas só queriam saber por que a ruiva pintou o cabelo de loiro. E aí o que a gente fez? Quando esse assunto estava lá em cima, a gente divulgou que quem estava por trás disso era a Renault. Um dia antes de lançar a campanha. E aí as matérias vieram. 19 milhões de reais se eu tivesse que ter pago pelo espaço que a gente teve de mídia. 19 milhões de reais. Pelo espaço de mídia que a gente gerou só com isso antes de colocar um centavo na campanha. Ninguém sabia o que era, ninguém entendia o que a gente estava fazendo. A gente só contou que ela tinha virado loira, ensaiou em 101 matérias de jornal. E blogs. E tudo o que vocês puderem imaginar. E aí, numa lógica totalmente ao contrário do que a indústria sempre fez, porque como que a indústria faz normalmente? A gente lança um filme, nesse dia do lançamento a gente convoca a imprensa, e aí a gente espera que as matérias saiam depois disso. E aqui a gente saiu antes, antes de falar que era Renault. Da turma mais tradicional, a lógica pode parecer sem sentido, porque vai pensar assim, pô, mas fizeram tudo isso e ninguém falou que era Renault. Mas quando a gente colocou o filme no ar, todo mundo queria saber por que que a Marina tinha ficado loira. E ela ficou loira por causa disso. Que é isso? A gente traz uma loja. 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 Consegui a digita-lo. Já veio. A man been trying to guess where she'd be in the next minute. That's how she moves, and a snap is a fastball. That's how she moves, that's how she moves. That's how she moves, that's how she moves, that's how she moves. Missão cumprida. Missão cumprida. O que é isso? 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 Pare e pensa. Isso aqui vale para as suas relações, vale para as suas marcas, para os produtos que vocês trabalham, para as agências que vocês trabalham. No final do dia, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que está muito difícil capturar a atenção de todo mundo. Vocês estão aí todos com o celular na mão tirando foto. Muito obrigado, gente.